Mais rigor na fiscalização dos planos de saúde, o governo criou novos critérios para punir as operadoras. A partir de julho serão monitorados o tempo de carência, a rede de atendimento, o reembolso e a autorização para procedimentos. Antes somente era fiscalizado o descumprimento dos prazos para a marcação de consultas, exames e cirurgias. As operadoras estão sujeitas a multas de R$ 80 a R$ 100 mil. Em casos de reincidência, podem sofrer medidas como a suspensão da comercialização dos planos e até o afastamento dos dirigentes. Das 29 operadoras punidas no ano passado, 17 permanecem suspensas. Outras informações em www.saude.gov.br